Aí galera, isso daí é o Javali Bullpup Tá com uma luneta Veyron da Vector Optics Zoom 12x Primeiro plano focal Atirando na faixa de 200 bar até uns 150 bar É onde ela mantém uma boa precisão O alvo sempre lá em cima Dois chumbinhos que eu usei Do Ivo BT65 e BT40 Chumbo de 40 e 65g 65g foi muito bem e o 40g também Dois chuminhos que foram super bem nela Calibre 6.35 Chumbinho do Ivo 65g Atirando aí mais ou menos a uns 40 metros Lá em cima do morro Tem um alvinho giratório E tem um bloco de 1kg de argila Embaixo dele Que é ele que a gente vai estar tentando acertar aqui Vem ele rolando Vem ele rolando E tem um bloco de 1kg de argila 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 E tem um bloco 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 de argila Agora, no alto giratório, está um pouquinho escuro da calça.